Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Então, sejamos todos bem-vindos a esse trabalho. Nós que aqui estamos, os irmãos e irmãs que estão participando do mesmo, através do nosso canal do YouTube. Que tenhamos lindos momentos de reflexão sobre o Evangelho. Então vamos abrir a página do Evangelho. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E caiu o item 25, necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. E ele faz uma pergunta. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-los a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que Ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. A encarnação é um castigo. Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus da sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retaram o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Que informações importantes que nós estamos aprendendo. Eu diria importante porque alguns de nós já sabemos disso. Talvez, desde a infância, nós tivéssemos convicção desse saber. No meu caso, não sabia. Muita coisa não sabia. E essa abençoada doutrina vem trazer essas luzes, esse entendimento do que significa a nossa existência, a grandeza, a profundidade da nossa reencarnação. Apenas olhando do ponto de vista da biologia, quando se unem duas células e ali fica determinado como será o corpo que o Espírito vai utilizar naquela encarnação. Quando a gente chega nesse detalhe, porque no dia a dia a gente esquece desse detalhe, nós renascemos sempre da mesma forma, agora com a ciência, ela está tomando uma outra tonalidade. Existem outras formas que aconteçam a união dessas células. Do ponto de vista do que acontece nesse instante, nessa fração de segundos, onde há essa união, nós ficamos encantados, porque ali está determinado o como será aquele corpo, como o nosso Espírito habitará aquele corpo. Então, ali vai acontecendo, de minuto a minuto, vai acontecendo o processo da formação do corpo. E sempre assistido por uma equipe espiritual, chamada de equipe de reencarnação. São informações que nós vamos adquirindo com o tempo e que vai nos encantando e também nos dando maior responsabilidade para com o nosso corpo, maior cuidado para com ele, porque teve todo esse trabalho, essa programação para que cada um venha habitar aquele tipo de corpo com aquelas dificuldades ou não. Então, se o corpo está programado para nascer sem a ponta dos pés, é naquele momento que fica decidido. A cor no cabelo, a cor dos olhos, é aquele instante que fica decidido. E o resto do tempo vai se formando, vai se estruturando. Não pode, durante a gestação, mudar a cor dos olhos. Dizer assim, vai ter muito cabelo, pouco cabelo. Não, já ficou determinado. Então, é um pequeno detalhe, porque é nos pequenos detalhes que está a profundidade de tudo. O que acontece para nós reencarnarmos. Então, olha essa engenharia genética que é algo fantástico na nossa existência. E às vezes nós passamos a existência desconhecendo isso. E quando nós passamos a conhecer, a responsabilidade aumenta. E aí vem essas perguntas. Necessidade da encarnação. Por que nós reencarnamos? E também recebemos a informação, através da sabendo-slada doutrina, que a nossa existência aqui, ocupando esse corpo, é uma fração de tempo diante do infinito, diante de toda a existência. E são essas informações que nos fazem ficar mais responsáveis com tudo nesse aspecto. Então, é uma fração de segundos. E olha a trabalheira que a espiritualidade tem para que se forme aquele corpo e que o Espírito venha habitá-lo. Esse processo todo. E ela vem nos informar como o quê? a responsabilidade, os nossos destinos. Então, são aprendizados que ainda demandam, abrem um campo de aprendizado muito maior, de estudo. E através desses estudos, das pesquisas, vem o avanço científico. Quanta coisa nós mantínhamos. Agora me vem na cabeça, porque nós estamos nessa onda de virose. A poliabelite. Quantos tiveram que passar pela aprovação? De ser atingido por essa virose e não ter recurso. Hoje, é detectado em seguida. É só ter alguma coisa, uma febre. Nós temos recursos para detectar o motivo da febre. E essas doenças são interceptadas. E isso veio com o avanço do estudo. A estudo aprofundado, a dedicação das pessoas que vieram para nos ajudar nesse sentido. E ainda, nós temos informações dos Espíritos que vêm através desses médiuns, seja pela fala, pela escrita, que a ciência ainda dará um salto tão grande num curto espaço de tempo. Quando a gente fala curto espaço de tempo, pode ser 50 anos, 60 anos, 100 anos. Mas que muitas doenças serão totalmente erradicadas. Doenças que ainda nos atingem serão totalmente erradicadas. Então, quantas coisas maravilhosas acontecem na reencarnação. E como diz aqui, qual é o motivo da reencarnação? Aprendizado. E nesse aprendizado, também está junto provas. Nessas provas, também vem junto a expiação. Que é nós devolvermos à saúde, aquele adiantamento que nós mesmos nos causamos. Se eu estou espiando algo, é porque eu construí esse algo, em algum momento da minha existência. A construção foi minha. Então, eu estou espiando, é onde, assim, nós choraremos, né? Entre suores e ranger de dentes, uma coisa assim. E todos nós passaremos por isso. Porque nessa nossa construção, nesse nosso vai e vem, e nós vivemos, e nós reencarnamos, e nós desencarnamos, e nós reencarnamos, nós vamos aprendendo, e aprendendo, acertando e nos equivocando. E conforme o tipo de equívoco, vem a expiação. Por que que vem? Porque aquilo que nós fizermos, conscientes, vai resultar na expiação. Aquilo que nós fizermos, sem saber as consequências, por pura ignorância do fato, terá uma atenuante muito grande. Então, quando a gente está sofrendo muito, e a gente gosta de culpar os obsessores, esses obsessores, eles estão nos ajudando, a resgatar algo, que nós mesmos fizemos. Então, eles são os que nos ajudam. E, eu fazia assim, dentro da minha ignorância, eu dizia, eu não quero saber de vocês. Não quero saber de vocês. Depois, que eu fiz esse aprendizado, eu já me tornei um pouquinho parceira. Que eu possa, aprender com vocês. Que vocês possam me ajudar. É uma forma diferente, porque a gente provocou aquela situação de desamor. Muitas e muitas questões que se tornam desamor, foi por falta de comunicação adequada. Muitas vezes, afetos, amigos, amores, depois, por fato A, B ou C, se tornam inimigos. Passam a ser inimigos. Foi um desajuste, um mal entendido. E, quando nós voltamos, nós vamos resgatando esses equívocos e voltaremos a ser amigos. Então, todos esses obsessores que estão ali, cobrando, nos botando na linha certa, eles estão nos ajudando a evoluir. Estão ajudando nesse processo de reencarnação. E nós vamos seguindo retinho, vamos aprendendo, vamos trabalhando todos os elementos necessários para andar na linha reta. Que é a submissão, a obediência, a fraternidade, a caridade. Nós estaremos trabalhando todos esses atributos que daqui levaremos. então é muito abrangente essa vivência do processo obsessivo. Como o esclarecimento, quando nós não temos, é diferente. Porque quando sabemos, vem para a parte do bem sofrer. Entendendo que esse sofrimento é para o aprendizado. Nós somos aprendizes da vida. Quantas e quantas coisas nós desconhecíamos, quantas coisas e quantas nós desconhecemos. porque quando nós nos damos conta do que desconhecemos, nos dá uma dimensão daquilo ainda que temos a aprender. E é para isso que nós viemos e vamos e voltamos e voltaremos. E aí que a encarnação é um castigo? Não, ela será um castigo se eu perseverar. eu sou assim, eu faço assim e eu não vou mudar. Aí, ela se torna um castigo. Agora, eu estou assim, mas eu não quero mais estar. Eu quero fazer diferente. E nós mesmos vamos suavizando a nossa caminhada, nos acrescentando, crescendo de uma forma diferente, aumentando o nosso baú de experiências num outro formato. E cada vez vamos melhorando. Porque a atenção sempre que nos pedem é com aquilo que a gente fixa. A minha mãe, quando meu irmão fazia algo, ela tinha que dar, ela dava o chinelo para todos. E eu me sinto muito injustiçada com isso. E eu passo uma vida inteira falando aquilo. Sempre que eu vou contar, eu conto aquilo. Eu reforço aquilo. Aquela chinelada que eu tomei injustamente. Eu vou cristalizar aquilo dentro de mim e o azar vai ser meu. Porque quando a minha mãe fez, o intuito dela era me educar. Ela fez a parte dela. Eu interpretei errado, então eu preciso rever. Então a gente gosta de contar o que nos fizeram. Ah, porque quando era criança era assim. E a gente repete, repete, repete. Quando não repete verbalmente, repete mentalmente. Esse convite para nós pensarmos como é que está a qualidade do meu pensamento. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou produzindo para o meu amanhã? Porque o amanhã é essa frase que nós dizemos e lemos sempre. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Só essa frase já nos dá um norte para a nossa vida. O que é que eu estou colhendo? E se eu fico lá falando da minha mãe? E eu fico falando o que é que eu estou colhendo? Eu estou cristalizando e eu desencaro com aquilo e depois eu volto com aquilo e aí eu volto com o que? Nem vou lembrar da minha mãe, mas vem aquela sensação de que eu sou injustiçada diante da vida. O que é que vai ser útil isso? Então vamos fazer essa análise. Como é que está o meu pensamento? O que é que eu estou pensando? Ah, eu era tão boazinha, mas ninguém me compreendia. Ah, eu estou pensando isso? Mas escuta, como é que está esse pensamento? Preciso rever. Por que eu me acho boazinha? E se eu era boazinha, eu não fazia nada mais que a minha coração. Mas por que eu estou magoada? Então, essa reflexão, nós vamos nos abastecendo, reabastecendo, revendo nossos conteúdos. E, como nós estamos aqui nessa abençoada casa espírita, nós estamos sob o abrigo dessa doutrina, desse evangelho abençoado, da experiência que Cristo veio nos dar, ele não deixou escrito, ele deixou a sua vida como exemplo. E só o fato de ele não deixar nada escrito e deixar o exemplo, já é o maior exemplo, que é só o que nós fazemos, é o nosso exemplo que vai contar. Porque, alguns de nós podem ter assim, ah, eu queria deixar um livro escrito. Olha, às vezes nem que seja se uma bruxurinha e a pessoa, ah, eu escrevi um livro, a vaidade, se os grandes luminários da terra, nenhum dos grandes luminários deixaram escritos. Todos eles, cada um dentro da sua época, dentro do seu segmento religioso, todos deixaram a sua vivência. Eles viveram. Então, é isso que nós precisamos também refletir. Jesus não deixou nada escrito, ele deixou a sua vida, ele deixou a sua vida, o seu exemplo, o seu dia a dia e veio trazer novidades impensadas naquela época. Ele veio romper com todos aqueles paradigmas da hipocrisia. Ele deslutou a hipocrisia. Então, isto é que nós precisamos pensar no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos falar de Buda. o que Buda deixou que veio bem antes de Cristo? O que Buda? Se fala tanto em Sócrates, mas o que fez Sócrates? Vamos buscar na história o que fez Sócrates. Também não escreveu nada. Por que será que eles não deixaram nada escrito? E eles tinham tanta sabedoria. Porque é aquilo que é a caridade. Faça. Faça. o discurso é bem mais fácil. Agora, a prática é bem complicada. A coisa mais fácil é a gente pegar uma receita de bolo. Agora, vá fazer. No meu caso, sai tudo torto sempre. Pode sair saboroso. mais... E o que adianta? Aquela receita maravilhosa, aquelas fotos lindíssimas que acompanham a receita. Quando é fácil, e muitos de nós acontecem isso, não fica nada naquilo. Mas a gente vai fazendo, vai fazendo, vai repetindo, não desiste da receita, chega uma hora que a gente faz ela, mas de acordo com a foto. e a nossa vida é assim. Mas tanto nós vamos fazendo, tanto perseverando, que um dia nós faremos naturalmente. Muitos de nós temos muitos desafios para chegar aqui hoje. Muitos desafios. Porém, nós já enfrentamos os desafios não questionando-os. Não vou pensar. Ele está aí, eu vou transpor. Vou transpor essa dificuldade. Não vou ficar pensando, pois é, não vou, porque quem será que vou? Nós não pensamos mais. Nós já estamos fazendo o exercício de não questionar mais esse fato. Eu posso? Eu vou. Agora, como? Às vezes, como? Ah, está chovendo, mas quase está chovendo. Eu vou com chuva. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito porque eu decidi que eu vou fazer. E o como? As soluções virão. Elas vão acontecendo. Tem a passagem do Evangelho, no capítulo 25, que os Espíritos dizem, o texto maior nos diz que todas as dificuldades que nós temos que passar, nós teremos que vencer. Todas as pedras do caminho, nós teremos que ultrapassar. E aí vem aquele ponto e vir lá. Porém, nós lhe daremos a força necessária. E é isso que nós estamos aproveitando. Eles estão nos dando a força e nós estamos aqui hoje. Então, o Senhor da Maria, vamos agradecer. Agradecer por esses instantes e passar para o trabalho das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas a provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar só avisando-lhes a certidão. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade e do teu sublinhamento. Que se esclareçam se libertem de todas as perturbações realimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os mares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais. Ajuda-nos Pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reina a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade e despede-nos na tua paz. assim seja. Campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.